Como executar um mindset de crescimento na sua carreira e na sua empresa? Na realidade, o mindset de crescimento, para mim, a frase é do Alvin Toffler, que diz o seguinte, que é o futurista americano, ele diz o seguinte, o analfabeto do século XXI não será aquele que não sabe ler e escrever, mas sim aquele que não tem a capacidade de desaprender para aprender algo novo todos os dias. Então, o mindset de crescimento se tem a partir do momento que você se permite desaprender para aprender algo novo todos os dias. Está dando certo, é passado, é urgente a necessidade de sempre buscar a sua excelência, mesmo em um mercado que aparentemente esteja bom, mas você tem que ser o responsável por matar o seu produto ou o seu serviço exatamente no topo, sempre adiantando os desejos e anseios do seu mercado ou do seu cliente. Quais são as ferramentas para isso? Eu acredito que a melhor ferramenta que nós temos hoje é exatamente o olhar humano, analisar o comportamento do seu cliente. Na verdade, antes de querer vender para o seu cliente, você deve analisar como ele chega até você, é a sua jornada de compra que vai garantir que ele tenha uma melhor experiência dentro do seu produto, do seu serviço e daquilo que você quer oferecer para ele. E aí E aí